Hoje começa uma das melhores fases para você que queira adquirir algum treinamento para dar o seu primeiro passo para começar a trabalhar online. Você pode economizar até 77% em um treinamento. Fala empreendedor, beleza? Bom, nesse vídeo eu vim trazer, na verdade é um vídeo realmente para trazer os cursos que estão em promoção. No ano passado eu já trouxe vários treinamentos onde muitas pessoas já economizaram de 50% a 70% de desconto em cada treinamento. Estarei compartilhando os melhores descontos dos melhores treinamentos que eu acho na minha opinião. Então para você que queira economizar muito, esteja me acompanhando aqui no meu canal, mas também se você quer receber em primeira mão as notificações dos avisos que eu estou mandando para a galera, eu vou deixar aqui um link na descrição da minha comunidade no Telegram e assim você pode receber cada vez de cada desconto que eu estou percebendo aí nos melhores treinamentos online. E é claro pessoal que eu também estarei preparando super bônus para quem quer adquirir cada treinamento comigo. Ou até mesmo se você simplesmente queira adquirir o meu treinamento, também estarei entrando nessa semana de Black Week. Então se você queira economizar de verdade nessa Black Friday aí, então estarei deixando o link aqui na descrição para que você possa receber notificações da minha comunidade no Telegram. Então esse aqui foi um recadinho que eu quero deixar para você. Bom, espero que eu esteja ajudando você para economizar nessa Black Friday. E se você não está inscrito no meu canal, já se inscreva agora. Mas também se você queira receber 100% das notificações, para você não perder nenhum vídeo aqui que estarei falando sobre essa Black Friday aí, então já também tira o sininho cinza ao lado para você receber 100% das notificações. Então fico por aqui, um forte abraço! Tchau! Tchau!